Três e dez votos, Zeca! Zeca! Três e dez votos, Zeca! O meu prefeito de Caraíma é PSDB e o Zeca durante esses três anos e meio de mandato ele jamais olhou a que partido pertencia o nosso prefeito mas ele olhou ao nosso povo, à nossa comunidade, à nossa necessidade e em momento algum, em nenhum ano ele deixou de nos trazer emenda e de comparecer ao nosso município. Por isso decidi em 2014 apoiar o Zeca Dirceu. Ele apoia muito os trabalhadores rurais e eu trabalho rural a vida inteira agora não, agora eu aposentei, mas toda a vida eu trabalho rural e apoio ele até morrer. Eu tenho isso comigo, que parceiro é parceiro, então é por isso que eu apoio a candidatura dele. Três e dez votos, Zeca! Zeca! Três e dez votos, Zeca!